E aí pessoal, beleza? O instrutor Ulisse aqui, vamos com mais um quadro, mais um dia de minuto de segurança A dica de hoje é sobre travas de segurança, equipamentos, coldres e etc Pessoal, todo coldre ou a própria arma que tem travas e dispositivos de segurança Eles não substituem o bom senso e não substituem o treinamento Por que eu decidi fazer esse vídeo? Eu vi um comentário lá falando, uma pessoa falando que não era coerente Porque o botãozinho do coldre que tinha no coldre lá que eu mostrei A de polímero não servia para travar porque o mala, o criminoso, quando fosse tentar tomar arma de mim Ou de qualquer outro operador, iria com muito mais força ou com muito mais ênfase Pessoal, você não pode deixar o meliante chegar próximo a você E se você tiver que chegar próximo ao meliante, você tem que fazer a cautela para que sua arma não seja tomada Então, voltando a repetir, a trava e os dispositivos de segurança não substituem o seu treinamento A sua preparação e a sua atenção Se você não estiver preparado, atento e o bom senso Você vai perder a sua arma mesmo que ela esteja com 15 travas Música Música Música